Ô, la, la, leu! Ô, la, la, leu! É,點 dada! Ô, la, la, leu! Ô, la, leu! Ô, la, leu! Ô, eu vou no meio do deserto Eu vi quando quero encontrar Deixa o Dereu em barco até na roda Pra dentro do peito ecoar É lá, é lá, é Eleou, é Lai, lá, é Eleou É Lai, lá, é Eleou